Mano, isso daqui parece um capacete, velho. Põe aí na cabeça. É lógico. E aí, estilosos, estilosos, tá começando mais um MQD. Eu me chamo Rafael e pra quem não sabe, eu moro aqui em Japão, no Aitken. Nossa, no Aitken? Em Aitken? Não sei. Não sei mais nem falar. E eu tô indo encontrar o meu grandissíssimo amigo Tolody e a gente daqui a pouco vai gravar a roda. Rodrigo tá vindo, Roland Saito tá aí, não sei se ele vai participar, mas é isso daí. Eu tô indo lá, daqui a pouco a gente vai ver eles. E aí vocês já devem estar falando, nossa, nossa, o vídeo tá em pé, blá, blá, blá. Mano, é um teste isso daqui. Mano, tudo vocês reclamam, cara. E tudo eu fico bravo que vocês reclamam. A gente não tem uma relação boa, eu acho, eu acho. O que você sente estando no primeiro vlog na vertical do Japão? Caramba, sério? É inovação. É, nossa, eu não sabia nem disso. Porra! Explica aí, explica aí. Então, gente, eu tô passando... Olha, já falei isso na live. Tô passando por necessidades, não é mentira. E eu falei, Rafael, me empresta 10 mil no estilo. Tá vendo? E depois eu devolvo. Então pede bastante like pra gente ganhar mais dinheiro, depende de mais que você precisa de novo. Gente, então você tem bastante like, fazer o canal crescer mais, talvez eu não precise de 10 mil no estilo. Aí a gente começa a fazer uns conteúdos mais foda, ir pro Brasil, passear. A gente precisa só do apoio de vocês. É empréstimo, viu? Você tem que devolver. É sério? Criado o vlog horizontal. Eu sou inovador, cara. Eu só inova esse YouTube. Na verdade, vocês já têm. Ah, então... Não, deve ter. Tem, tem. Mas aqui no Japão alguém fez? Ainda não. E aqui em três meses a gente faz assim, ó. Mas tem edição nesse tipo de vídeo também? Tem, tem. Edição completa. Ah, gostei, hein? Bom, o que você comprou aí? Deixa eu ver. Se liga... Ó, como o cara tá na dieta forte. Sprite. Sprite, certo? Zero. E ainda tem o símbolo do... Do hominho que vai ajudar a emagrecer. Sim. Um peito de frango. Proteína pura. Proteína pura. Carbozinha. Um carbo bom, que é um arroz com... Chisô. Chisô bom. Eu gosto de chisô. Barrinha de proteína que pra... Tipo, matar a vontade de comer chocolate. Eu como isso aqui pensando que é Snickers. Sabe aquele Snickers? Sim, sim, sim. Ah, lembra. Dá uma lembrada. Snickers. Não, não lembro. Nem um pouco. Só que você tem que comer assim, ó. Snickers. É igual eu falei. Coloca o Snickers no nariz e come essa barra, pô. Pink Light Sim, pô. Que é uma raridade do Japão. Não é zero. Você tá ligado que não é zero? É zero. Não é. E tem outro tipo de carboidrato, né? Não é o carboidrato. Pá. Pá. Qual é bom? Você já tomou? Maracujá, irmão. Deve ser muito bom. Vou comprar... O morango tá aqui atrás pra esconder, pros caras não compram logo, ó. Mas tem outro escondido ali, cara. Não, limão, chá de limão, tô de boa. De chá, não. Só esses daqui. Também não tô estudando sem... Vou pegar pra mim também. Pode pegar. Pegar maracujá, abacaxi. Abacaxi. E calca, o morango eu não quero. Eu não sou fã de morango, só com esses dois pra mim. Pô, pessoal do Brasil, se vocês quiserem me dar gelatina zero de presente, não tem aqui. Eu quero muito. Mano, gelatina, tipo, quando você tá com fome, não pode comer muito. Aí você come isso daí e dá manganado. Você come uma gelatina inteira. Dantes. Dantes. Será que você vai misturar gelatina sem sabor com suco cliente vira uma gelatina? Pior. Nossa, boa ideia. Será que vira? Acho que dá. Acho que dá. Será? Vou tentar, mano. Será? Se vai dar, não. Eu acho que dá. Tá escondido aqui. Olá. Não, não, mas o flyer do MC Lan e do Hungria e do Pixote vai ter o Noi Estilo. Já tá, né? O do MC Lan tá eu, tá o nosso canal e o do Lohan do lado. Claro, né? É lógico, né? É do lado. Melhores apoiadores. Falou, Lohan. Que aí? É, meu. Como você tá se sentindo no primeiro vlog na vertical? Sério? Tô da hora que fala isso. Agora é a onda, é isso? Eu tô gravando um vlog inteiro na vertical. Vai ser na vertical esse vídeo. Vixe, não vai ficar bom isso aí, Lohan. Agora a gente tá gravando, pra começar a gravar, só espera o Rodrigo. Mas eu quero que você teste um negócio. Isso. Que isso? É uma roconha. Chega aí. Ó. Senta aqui, bem na pontinha aqui, bem na... Põe uma bunda bem aqui e deita pra trás. Tá. Tenta se equilibrar aí. Tá. Agora, é... Levanta o braço. Levanta... Tá parecendo o bacon? Tá parecendo... Não, não tá não. Isso. Agora, estica aí mais pra cima que você puder, como se fosse pegar alguma coisa. Isso. Agora põe pra trás, como se fosse abraçar... Como se fosse abraçar o poste. Não, pra trás. Assim, ó. Olha pra mim. Assim, ó. Como se fosse uma garota. Assim. Isso. Dói pra cacete, não dói? Gostoso. É bom isso daí. Eu tô fazendo todo dia isso daí. Parece que eu tô dando na tela. Como você se sente no primeiro vlog na vertical do Japão? Porra, não sei. Talvez eu fique um pouco mais magro porque tá em pé, não sei, né? Tomara que seja isso. Seria bom. Olha que milagre o Rodrigo arrumando os fios do microfone, amigo. Eu arrumei o meu já. E aí, Rafael? Qual que é essa pegada aí? Você acha que vai ficar bom isso? Não sei. Ele tá por fora do YouTube. Você tá por fora, João. Ele não tá assistindo mais Felipe Neto e Lucas Neto. Ele tá por fora. Ah, os caras tão fazendo assim? Todo mundo na vertical. Nem sei. Nem celular? Não. Imagina a câmera. Os caras viram a câmera só de celular. Mas é. Você sabe o que vai acontecer? O mundo é tão estranho que daqui a pouco fazer em 144p é moda. Ninguém mais vai fazer em HIV. Ah, vai ficar vintage. Vintage. Pior. Não, na verdade a ideia de gravar esse vlog foi porque eu esqueci minha câmera hoje. Daí eu falei, vou gravar com a câmera do iPhone. Aí eu pensei, pô, vou gravar em pé. Não, mas... Você não consegue fazer nesse peso que eu tô aí. Dois sete de dez. Não consegue. Dois de dez? Dois de dez não faz. Quanto quer? Quantos quilos quer? É dez? É dez? É dez quilos isso aqui? É. Dez quilos? Dez quilos. Ele tentou aí e fez assim. Ó. Eu sou fraquinho. Domingo a gente foi pra academia, fechava oito horas, fechava sete e meia. Falei, acredito que você quer ter uma câmera já. Três, volta devagar. Volta devagar. Tá roubando. Aqui é força, rapaz. Ó, ó, ó. Nove, tá roubando. Ó, 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 sem mexer agora, hein. Três. Ó, o décimo quase não sabe. O décimo quase não sabe. Isso tá fazendo erradíssimo, né? Cata puta. Mas acho que nem eu consigo. Deixa eu tentar. Eu não consigo não, rapaz. É. A Yudi tem mais. Hum. Ah, ela tomou essa pib. Desce mais devagar, hein, ó. Você é chato, né? Quando eu era você, você é um f***. Você é um menino, pede pra sair. Eu tô pegando. Falta quanto? Eu não sei. Acho que falta mais uns três. Parei, parei, mano. Não dá, vou ter hemorraia. Que nojo. Mas não tá torto? Sobe reto. Sobe reto. Vai. Dez. Dez, hein. Vai. Vamos juntos. Vamos juntos. Vem juntos. Vem juntos. Vem. Um. Vai. Dois. Vai. Volta de bagar. Três. Essa música é muito foda. E aí? Isso daqui, ó. 2018, tá com tudo ou não? 2018, agora mudou. Agora é isso daqui pra apagar a gasolina. Põe a mão, hein? Mas você sabe por que que bota a mão, né? Você sabe por que que bota a mão? Por que bota a mão? Porque não pode ser o pé? Pode. Também pode. Mas tem que ser... Não, não. Sem nenhum, né? Hã? Imagina, explodir-se agora. Cara, o pé é explode. Ó, o gasolina tá muito caro. Eu não vou colocar, não. Rô, o que que você me aconselha? Colocar quanto? De como, de gasolina. Eu aconselho é colocar 3 mil ienes. Três só? 3 mil ienes. Por que vai que diminui? Então, semana que vem cai, né? Aí põe em 3 mil só. 3 mil no Prius. No meu Prius, tá ligado? Que dura cinco anos, né? Dura cinco anos. Sério mesmo, eu vou colocar só dois. Aí dura três anos e meio, né? Deixa eu aceitar dois, ó. Cravado. Cravado, né? Ih! Passado. Dois mil, né? E aí, pessoal? Então, hoje a gente tá aqui. É, já é outro dia. Esqueci de terminar com os meninos, mas hoje eu vim gravar vídeo pra minha banda. Então, é... Vai ter mais vídeos de novo lá na banda, da banda. Então, vou deixar aqui de novo aquela propaganda. É... A gente tá gravando hoje. Então, aí na descrição vai ter o link. Se vocês quiserem assistir, vai lá assistir. É... A gente tá aqui numa... Como é que chama aqui? Aí, está aqui ó. É... É, eu também não vou ter,ってこと? É, eu também não vou ter,ってこと? É, eu também não vou ter. É, eu também não vou ter. Como é que você se sente no primeiro vlog filmado em pé? Como assim? Eu vou fazer o vlog inteiro em pé, só na vertical. Ah, eu me sinto meio deitado. Pô, isso é domingo, mãe. É de trabalhar, gente. Tá pra nada no trabalho. Tem jogo no Brasil. Não, o que que você vai fazer aí? Oi? O que que você vai fazer aí? É um suco de melancia pra nós. Suco de melancia pra nós. Não, filho, você filmou a geladeira? Só tem uma melancia e cerveja, só. Casa de jovem. Não, tem cerveja ainda, sobrou. E ketchup e maionese, claro, né? E uma água, só. Geladeira do cara, não tem mais nada. Vamos fazer... Nossa, quem que foi de... Nossa, filho... Cabelo de mulher. Cabelo de mulher na melancia. Não sei o que eu gostei. E olha como... Tem um monte, mano. Os caras quebram no soco, que vai aparecendo no vlog do Ro, né? Quebram no soco e depois, olha como os caras cortam. Ah, igual o filho da... Deu que tava comando o crime, o filho da alma. Gol, gol, gol! Oi, Draxler. Nem sabe quem é ele. Alemão, hein? Ele joga no Paris Saint-Germain. Põe mais, põe mais. João, por que você não tira só dentro? Por que você corta? Só tira dentro, só. Faz assim, ó. Melhor? Claro. Ó, cara, eu fugi da escola, hein? Vamos, mano. Vai, vai, vamos noção. Vamos, mano. O Lohan, o Lohan tá dormindo mesmo? Claro, né? Vamos fazer o suco de casca de melancia, mano? Você fica bom? Eu acho que fica doado. Não. Vamos fazer um temporal de casca de melancia? Acertou. Eu acho que fica bom, mano. Na moral. Eu fui uma vez na fazenda lá. Não, mas... Com planta de rua, mano. Com albolo. Com planta de rua. Não, eu acho que salada com a casca de melancia dá. Porque, tipo, não tem salada de pepino. É a mesma coisa. Isso aqui é pepino, ó. Essa parte aqui, ó. Não é, não? Não é, não? Claro que é, mano. Não é. Tô falando pra você, mano. Eu que vira pepino, ó. Claro que vira, pô. Se cortar e colocar no meio do pepino, o cara nem pensa em, mano. Bora ralar e colocando maionese. Salve de maionese. Ô, calma aí, calma aí. Eu vou colocar isso aqui. Cadê o gelo? Aqui. O que aconteceu? Dorina. Dorina. Olha o ar, tio do Rafael. Até a camiseta dele tá com fome. Pior. Deu na boca. Agora, ó. Aqui, ó. Higiene. Higiene na cozinha, gente. É assim? Tô muito boa. Ô, já tem um capacete pra andar de moto. Não vi o seu preço na cabeça. Não põe não, não põe não. Não põe não. Vai sujar tudo a roupa. Não, não, não. Faz isso, cara. Mano, isso daqui parece um capacete, velho. Põe aí na cabeça. É lógico. Não, não, meu. Tá perfeito, velho. Tá perfeito, velho. Tá perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito. Põe aí na cabeça.